Olá pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para responder como eu comentei no vídeo passado. Me foram feitas duas perguntas do Valdemir e do Juliano a respeito de como eu iniciei na música e sobre a minha vida como deficiente visual. Eu comentei em um outro vídeo que eu já enxerguei um pouco e despertou uma curiosidade e também na mesma pergunta ele comenta ele quer saber como eu faço para lidar com tudo isso. Então eu vou tentar responder nesse vídeo aqui, tá bom? Mais uma vez peço para vocês, comentem no vídeo, vamos interagir deixe o seu like, se inscreva no canal vai ficar um vídeo sugerido aí para vocês se já tiver o vídeo disponível vai aparecer eu não estou vendo, mas vai aparecer o vídeo aí no canto não sei que lugar da tela, mas vai só dar uma olhada bem com o olho clínico aí, beleza? Então vamos lá, a música ela começou na minha vida eu era criança, eu tinha um costume e um gosto acabou se tornando um gosto de sempre ficar perto do som como eu tinha baixa visão, conforme eu falei eu gostava muito de ficar olhando aqueles três em uns para quem conheceu o antigo até está em casa que funciona até hoje impressionante tem algumas tecnologias antigas que tem uma durabilidade surpreendente eu ficava olhando para aquela luzinha quando você apertava o botão power ficava uma espécie de um não era nem LED, era um cristal líquido e por eu enxergar pouco eu acho que me chamava atenção só que mais do que isso eu ouvia os cassetes que meu pai tinha eu ouvia muito rádio aliás, um hábito que meu pai ensinou tanto eu quanto meu irmão eu ouvi muita música aliás, algo que eu posso dizer que eu me orgulho de ter aprendido que me ajudou muito depois no meio profissional da música então eu diria que a música entrou na minha vida aí depois eu comecei a me interessar me ensinavam uma coisa ou outra aqui ali no teclado uma musiquinha e foi me despertando um interesse maior aí eu ganhei uma falta doce tive a oportunidade de entrar no conservatório aliás, eu tenho uma tia minha que foi muito especial nessa época me incentivou bastante minha tia Neuza sempre me mostrando alguma coisa tocando, me ensinou o primeiro louvor a gente chama de hino que eu toquei que eu aprendi na nossa igreja foi ela que me ensinou então eu merece falar o nome dela aqui com certeza e o que aconteceu? tem uma história que eu posso contar que acho que é interessante como que eu comecei a ter a didática a interação com a música a gente estava voltando de uma viagem ouvindo uma fita cassete no carro na época a gente falar de fita cassete o pessoal aí de dois mil pra frente já vai achar que é vai perguntar se é comer de beber ou onde é o botão de ligar mas aí eu creio que tem um público ainda que inclusive aprecia como eu a fita cassete o vinil que é aquela fitinha que você tem um rolo ali que vai bobinando e tal e reproduzindo o conteúdo aliás com muita qualidade diga-se de passagem a gente estava ouvindo no carro e eu disse para minha mãe a seguinte frase olha eu estou ouvindo aqui está essa fita é cantada a minha mãe falou não você está ouvindo flauta violoncelo violoncelo pois é mas dá a impressão que está falando a nota estou ouvindo como se ela falasse aqui é sol aqui é lá aqui é si como eu não entendi o que é sustenido o que é bemol tem uma nota aqui que não é nem fá e nem sol parece que está no meio das duas é estranho e eu eu sem entender meu mãe ficou assustado eu falei olha então mostra na hora que chegar em casa você mostra o que você está querendo dizer e eu cheguei em casa peguei a minha flauta doce e eu toquei o que eu tinha ouvido no carro toquei aquela música era um louvor no caso toquei essa nota como eu não achava direito depois a minha tia me explicou tá um fá sustenido aí nisso fizeram um teste lá segundo o pessoal do conservatório não me disse ao ouvido absoluto né você desenvolve uma capacidade na verdade eu acredito que seja um estímulo cerebral de percepção né e você ouvir uma nota e entender a frequência como aliás a resposta para o consciente é que a nota fala né digamos assim um termo bem bem enxulo né a nota fala e eu digo que graças a Deus e a isso eu pude estudar né daí então os professores gravavam o conteúdo né isso eu enxergando um pouquinho tá pessoal os professores gravavam o conteúdo para mim e eu eu ia assimilando ouvindo em casa e tocando isso foi na flota doce depois por recomendação médica eu comecei a estudar piano né é porque por eu assoprar né estudava isso mesmo de sopro flota doce depois entrei no clarinete é ainda com baixa visão e o médico chegou para mim meu oftalmologista ele sempre foi muito incisivo falou menino é o seguinte você quer continuar enxergando mais um pouco para de assoprar pega um instrumento aí que que não exija né que não mexa aí com os canais né da tua face que é tudo interligado né pessoal e começa começa a estudar outra coisa pega um piano um violino qualquer coisa mas não assopra não e eu lógico né não queria ficar no escuro né pessoal complicado né apagar luz aí é tenso então com o piano vendo um instrumento que acabou virando a minha paixão que foi a sanfona né eu sempre gostei muito de improviso ouvindo muita música né e eu não pensei em cordas gosto bastante de ouvir tem amigos que tocam comigo né instrumentos de cordas cordas clássicas no caso né violão eu arranho alguma coisinha mas cordas clássicas cordas de arco eu não toco né não tive interesse e acho muito bonito tá todo instrumento bem executado bem trabalhado eu creio que merece merece elogios né não falta qualidade não falta um som bonito é um instrumento bem tocado merece elogio né então comecei a estudar piano e veio a sanfona até na época né como até hoje graças a Deus eu toco na nossa igreja também todo mundo esperou o Lucas vai chegar aqui com violino né ele tem 12 anos né de repente eu apareci com uma sanfona acho que todo mundo ficou assim né como assim né enfim e foi isso pessoal comecei a estudar né já sabia teclado né facilitou bastante já tinha feito já tinha feito várias aulas né tinha começado no piano né já não era leigo musicalmente né por conta do tempo que eu estudei instrumento de sopro né tinha alguma noção de harmonia e tal e aí eu fui né e essa foi minha trajetória né com as teclas que tô até hoje acabou né que se tornaram meus instrumentos principais né de origem que eu sempre tá no canal né sanfona minha paixão né tem um teclado atrás de mim inclusive aqui né tô sem piano mas teclado assim pra trabalho né por ser um instrumento portável me serve bem né enfim né pra eventos né tocar casamento aí fica a dica tá pessoal chama aí que a coisa tá feia é embora não tá podendo ter né por causa da pandemia mas vai passar né oremos então vamos falar da visão né eu pra lidar com isso eu digo assim é pra quem fez a pergunta é não é falar que é mar de rosas não é você tem aquele dia que você tá mais né fragilizado tá triste né aquele questionamento ele vai surgir em algum momento porque eu né mas eu acredito que né independente da crença de quem tá assistindo existe um propósito de Deus existe um existe uma razão né nós não estamos aqui por um acaso né por um mero fator biológico que aconteceu né não eu acho que existe sim né começo meio e fim pra tudo então foi essa a melhor resposta que eu encontrei existe um propósito existe uma finalidade seja desde dar exemplo pra alguém de superação até uma vamos dizer assim uma lápide de nós mesmos né um crescimento pessoal né aprenda com o que a vida te impôs com o que Deus permitiu o que seja aprenda com isso e cresça né trago isso pra mim então aliás espero estar aprendendo até hoje e até o fim da minha vida não deixar de aprender né pessoal acho que é importante né a gente nunca ficar bitolado ah eu tenho esse problema eu vou ficar no meu quarto eu tenho essa dificuldade eu não tenho vida mais não acho que se a gente deixar esse tipo de sentimento nos tomar a gente se entrega e fica difícil não que ele não bata na porta tá pessoal mas a gente tem Deus a gente tem a nossa força interior a nossa mente que é muito poderosa e a gente tem que lutar com todas as nossas forças então assim teve brincadeiras de mau gosto teve piada sem graça teve mas teve muito apoio né família amigos pessoas que queriam sim ver meu crescimento a minha evolução tanto na escola quanto na música quanto na vida pessoal também né e assim foi com 13 pra 14 anos essa baixa visão que eu tinha né até então eu tinha aprendido a ler e escrever né no alfabeto cursivo né convencional claro aqui com um caderno diferenciado né com linhas com espaçamentos maiores eu usava aqueles lápis 6B pessoal aqueles lápis de sombra e voltava pra casa parecia que eu tinha ficado perto de quem conhece lamparina de querosene sabe como é que é né ficar com o nariz parecendo tudo pintado de preto parecendo palha assim não tinha jeito eu tinha que ficar muito perto do caderno né pra escrever era complicado não tinha opção né mesma coisa pra assistir televisão né falar um pouquinho da minha infância sempre gostei muito de videogame eu diria assim que relativamente né porque falar assim ah eu era normal é complicado né mas dentro de um padrão relativo que seja eu procurava levar uma vida normal nesse sentido né assistir televisão jogava videogame interagia né enfim brigava com meu irmão por causa de controle a ponto de sair no tapa tá funcionado demais assim mas fazer o que né coisas da vida né de moleque enfim e era muito legal tá pessoal se tem uma coisa que eu sinto falta eu não vou negar que é isso tá enfim curtir um jogame curtir um jogo enfim poder olhar uma natureza uma paisagem bonita sinto falta sim sou muito sincero e se um dia estiver nos planos de quem é superior a nós eu espero ter essa oportunidade de novo se não estiver né eu vou ver isso nos meus sonhos na minha imaginação e tá muito bom enfim com 13 pra 14 anos eu vi um processo que foi muito complicado de 3 cirurgias aí no prazo de 20 dias eu acabei ficando completamente cego pessoal perdi e uma história que eu vivi até que acho que é válido compartilhar aqui quando eu voltei eu precisei ficar um tempo em repouso quando eu voltei pra escola primeira aula de informática aí vocês imaginam né um colega chegou pra mim porque eu tive que explicar pra professor pra todo mundo gente eu não enxergo mais nada então meu método de assimilação de conteúdo mudou totalmente eu precisei gravar a aula somente não tinha mais suporte de cadernos grandes só tinha o suporte do braile que eu tinha estudado mas eu eu sempre fui mais auditivo então passei somente a gravar as aulas eu vim em casa pra aprender pra poder depois reproduzir nas provas nas tarefas enfim tive muito auxílio da minha mãe que nossa deixava ela rouca gravava as aulas pra mim e ficava sem voz enfim e ela foi tentar ler o começo de um livro a voz começou a falhar a gente deu muita risada uma vez ela tava lendo eu dormi enfim quase apanhei esse dia enfim mas é coisas da vida né pessoal você não pode ter uma boa alimentação se não tiver um tempero ali pra você saborear né então foram momentos de risos tal enfim mudou tudo eu tive que explicar cheguei nessa aula um amigo né normal você causar um certo impacto né um amigo chegou pra mim e falou o Lucas pega o computador ali do lado e não tinha leitor de tela pessoal vocês imaginam não tinha leitor de tela né adaptado não tinha nada né nenhum suporte pra usar o computador eu falei cara eu não tô enxergando falou não mas você sempre usou o computador falei então mas agora a perda é total filho eu sou invisal agora tô completamente cego né assim foi complicado foi tenso né tive que chorar um pouco né pra assimilar aquilo mas enfim né como eu falei sempre tive suporte bons amigos minha família aqui junto comigo né depois conheci os leitores de tela voltei a minha interação com a informática gosto muito de tecnologia né lá pra frente conheci os smartphones da vida outro drama que quando eu peguei da caixa falei caramba não tem botão nesse trem como é que eu vou usar esse negócio meu Deus do céu aí descobri né meu irmão já tinha falado que ele achou uma tecnologia no celular dele né um programinha da Google acabei me adaptando né acredito que o registro visual né me ajudou bastante né porque o que aconteceu quando eu fui aprender a usar um leitor de tela numa instituição maravilhosa em São Paulo né não vou cessar de tecelogios pessoal da Laramara né tive um conheci lá um colega ele me mostrou leitor de tela que eu uso até hoje inclusive pra trabalho passei o dia lá confesso que o registro visual que eu tive no passado me ajudou muito porque eu via aquela tela né eu ia mexendo lembrando ah esse é o Windows tal esse é o programa tal então se eu der tantos tabs aqui eu vou chegar em tal janela então isso me ajudou muito pessoal e até hoje né trabalha dessa forma então eu digo que lidar com isso pra finalizar que se não esse vídeo se não esse vídeo vai o resto do dia aqui enfim para finalizar eu digo assim que é um desafio novo a cada dia tem dificuldades mas eu acho que é muito válido dizer e reconhecer que apesar de tudo né eu eu vou vencendo mesmo que as vezes em um dia ou outro não chegue no lugar que eu gostaria não tenha o resultado que eu gostaria de ter tido naquele dia mas foi mais um dia que eu venci como hoje hoje é um dia normal pessoal trabalhei né vim pra minha casa fiz meu horário de estudo de música e tô aqui falando com vocês tá bom pessoal eu quero agradecer mais uma vez pela interação pelo pessoal que tá aí comentando deixem suas perguntas vai aparecer um vídeo no card de novo tenho fé vai aparecer um vídeo no card pra vocês deixarem suas perguntas ou nesse vídeo também podem ficar à vontade comentem deem sugestão de conteúdo viu pessoal que ajuda bastante o canal compartilhem os vídeos tamo junto pessoal um grande abraço não tô vendo vocês mas tô de olho